Olá, meus lindos! Essa receita de frango assado com batatas é bem trivial, mas o diferencial aqui é o tempero para esse frango e as dicas para que ele fique perfeito no final. Bora para o preparo? Aqui eu tenho 1 kg de sobrecoxa, já estão higienizadas. Aqui eu tenho os temperinhos, metade de uma cebola, uns 4 dentinhos de alho pequenos, uma pimentinha de cheiro, um pedaço de pimentão, meio limão, sal a gosto, que a gente vai usar, e maionese. Vamos dar início colocando sal nas nossas sobrecoxas para já ir penetrando o sabor aqui. O sal é sempre bom pôr direto na carne, porque assim penetra melhor. E como temos 1 kg de carne, nós vamos colocar 1 colher de sopa de sal. É 1 colher de sopa sempre para cada 1 kg de carne. Coloca aqui, mistura. Mexi bem, agora vamos fazer o temperinho. Aqui no meu processador manual, nós vamos colocar as pimentas. Se você não tiver, pode usar pimenta de cheiro, pimentão, o que você tiver aí que for mais fácil, tá? Eu gosto de cortar assim, porque ajuda a triturar mais, com mais eficácia. E olha, quem não tem, eu recomendo. Não tô fazendo propaganda não, você vai numa casa dessas lojinhas que vende de tudo, e compra um porque é muito útil, facilita a vida. Facilita, e eu que choro muito para cortar a cebola, facilita bastante. Agora vamos triturar bem, deixa bem miudinho assim, e vamos jogar no nosso frango. E junto com esses temperos, nós vamos espremer a metade do nosso limão. Vamos colocar maionese, duas colheres dessa de maionese, duas colheres de sopa. E agora, eu gosto de fazer esse processo com a mão. Eu não quero vocês reclamando, brincadeira, se quiserem reclamar, podem reclamar, tá bom? Podem fazer críticas, desde que sejam construtivas, mas como eu tô cozinhando pra minha família, e eu que vou comer, e eles que vão comer, gente, eu coloco a mão mesmo, tá? Porque a mão é abençoada. A gente lava bem a mão, e usa a mão na comida sim. Então, vamos lá. Pode mexer com a colher, se quiser. Principalmente, se você for fazer pra visita, enfim, né? E, claro, gente, eu esqueci de pegar mais uns temperinhos ali, que eu gosto de colocar, tá? Que eu já vou pegar pra colocar aqui, que eu esqueci. Gosto de colocar uma pitada de orégano, porque o orégano é muito bom pra saúde. Orégano é excelente pro coração, faz muito bem. E o açafrão, gente, o açafrão combate infecção, doenças pelo corpo, então, é sempre bom uma pitada de açafrão. E pronto. Voltamos a mexer bem. Ah, eu coloquei aqui também, gente, uma pitadinha de colorau. Mas, fica a teu gosto. Páprica colorau. Agora, nós vamos deixar esse tempero descansando, e vamos descascar umas batatas. Você pode usar batata inglesa ou batata doce. Já deixamos o nosso franguinho ali descansando, gente. Eu deixei descansando por uma hora, aproximadamente. Mas, se você não tiver tempo e quiser colocar direto pra assar, pode colocar. Ou, também, se quiser fazer assim no dia anterior, na noite anterior, temperar pra no outro dia, no domingo cedo, colocar ele aqui pra assar, pra fazer pro almoço. Assim, fica mais saboroso. E agora, é só você distribuir aqui no fundo da assadeira. Eu peguei essa assadeira de vidro, pode ser uma assadeira de alumínio, tanto faz. E olha o molhinho que ficou aqui no fundo. Um molhinho delicioso. Aí, eu descasquei as batatas doce. Vou misturar nesse molhinho, pra pegar sabor. E vou colocar ali no meio do frango também. Colocamos todo o molho aqui por cima do frango, das batatas. Agora, nós vamos cobrir esse frango com papel aluminito, sempre do lado brilhante. Sempre o lado brilhante em contato com o alimento e o lado fosco pra o lado externo. Eu vou explicar pra vocês. Mas, o lado brilhante, ele foi desenvolvido com uma película, pra não passar alumínio no alimento. Por isso que é muito importante a gente colocar dessa maneira. Pra gente não prejudicar a nossa saúde. Se você quiser levar ele ao forno sem aluminito, pode fazer sem o aluminito, tranquilamente. Só que ele vai levar muito mais tempo pra ficar pronto. Uma vez que o aluminito aqui, ele vai fazer um efeito de cozinhar esse frango. Então, vamos colocar aqui, inicialmente, gente, em 200 graus, esse frango. Vamos deixar uma meia hora em 200 graus. Retiramos e deixamos mais ou menos uma hora ele assando em fogo alto. Até ele ficar bem curadinho, tá? Prontinho o nosso frango. Olha essa delícia que ficou, gente. Que que é isso? E a cor? Ficou no forno mais ou menos uma hora e 35. Pra ficar com essa cor bem bonita. Aí, deixei meia hora com o aluminito. Vocês viram ali que eu tirei. Tirei também em torno de meia xícara só do excesso ali do caldo. Que dá pra você guardar pra usar outras coisas aí, temperar. Usar com caldo de galinha mesmo. E eu achei que ficou maravilhoso. E claro, vamos provar um pedaço? Vou pegar essa sobrecoxa aqui bem bonita. Ó. Bem assadinha. Com uma batata aqui. Pra gente provar. Olha esse franguinho, gente. Mega maciozinho. Uma delícia de tudo, de bom. Bem assadinho, macio. Pele, ó. Embaixo, crocante. Vamos cortar? Ó. Não precisa nem cortar, ó. Desfia de delicioso que tá. E claro, ó. Vamos pegar. Gente do céu. E o tempero? O tempero, sabor na medida. Sal na medida e sabor. Com as pimentinhas, a cebola, o alho. Tá incrível o sabor. Incrível. Servidos? Me perdoem. Ó. Batata bem macia. Me perdoem por falar de bocachê, mas vocês têm que fazer esse frango. Olha, depois que vocês fizerem esse frango, vocês não vão mais querer outro frango na vida de vocês. Outra receita não vai mais caber no coração de vocês. Pensem na perfeição. Aproveita e se inscreva no canal. E claro, né, gente? Não sai sem dar um like. Também compartilha a receita. Porque aí você vai na casa daquela pessoa que não sabe cozinhar direito. Compartilha umas receitas top, assim. E pede pra ela fazer quando você for a visitar. Daí você vai comer bem. Ser feliz. E ainda vai estar ajudando aqui o Top Receitas a crescer. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem. Fiquem na paz. E lembrem-se, o segredo é a fé em Deus. Que delícia!